E o dono da casa já cumprimentou o meu cavalinho do pelo vermelho Oi quem mostra nele, é um cavaleiro Ô vaquete, bate-se com ele, tá vendo que te bate? Cuidado, querido, leve-me pra lá e pra cima, tá? Vira aqui, querido Meu cavale, aplausos pro vaquerinho, ô danadinha Vem, deixa eu pegar o meu cavaleiro de a vez Já tá Olha aqui ó Vem, vem, vem Vem, vem, vem